Bom, hoje começou o ano letivo para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Criciúma. E a gente vai atualizar essas informações agora com o repórter Vinícius Signitz. Por favor, Vinícius. Olá, João. Prazer estar falando contigo aqui no BG de Criciúma, trazendo informações agora sobre o retorno das aulas municipais aqui em Criciúma. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Maicon Marim, daquele famoso passeio e mostrar para a gente que a movimentação foi grande nesta manhã aqui em Criciúma para o retorno das aulas municipais. Lembrando que foram 6 milhões de reais em investimentos, 4,6 milhões por parte do Estado e 1,4 milhão com recursos do município de Criciúma. Tem aí troca de telhado, colocação de grama sintética, pintura, construção de muros, ginásios e ainda nove salas makers, que essas salas são as que vão receber as aulas de robótica municipal. O investimento não é apenas na questão de estrutura e sim também pensando nos alunos. Tem a parte de uniformes. Por exemplo, a prefeitura vai dar aí 113 mil peças de vestuário distribuídas que serão entregues para as crianças do município de Criciúma. Tem camiseta, bermuda, calça, jaqueta de moletom, pares de tênis e ainda, lógico, tem dois pares de meia e uma mochila para ajudar, lógico, no transporte escolar dos materiais. Além de Criciúma, no dia de hoje voltaram as aulas também na cidade de Siderópolis, Cocal do Sul e também Treviso. Voltamos ao estúdio do BG Criciúma.